Com a presença marcante do público, a Liga Independente das Escolas de Samba de Tubarão realizou o desfile na Avenida Marcolino Martins Cabral. A realeza do Carnaval 2012 abriu os desfiles agradecendo a presença do público. Logo em seguida, a mocidade acadêmica do Fábio Silva entrou na avenida mostrando a história da cerveja, o pão líquido dos deuses. Com fantasias coloridas e muito samba no pé, os componentes da escola alegraram o público. Os carros alegóricos e um pouco dessa história da cerveja. Mas foi o ritmo dos intérpretes, juntos com os 50 componentes da bateria, que a escola levantou os presentes na avenida. A segunda escola a pisar na avenida foi a Protegidos do Samba e mostrou a sorte dos signos através das fantasias e carros alegóricos. Foram 300 pessoas sambando na passarela do samba em Tubarão. A letra do enredo contagiou o público nas arquibancadas. A bateria da escola mostrou o ritmo durante todo o tempo de apresentação e assim cada signo foi mostrado, contando com a sorte da magia do horóscopo. Para encerrar a festa na avenida Marcolino Martins Cabral, a escola Dakota falou de tubarão neste carnaval. Falando do comércio, das pessoas que fizeram história na cidade. Com centenas de componentes, desfilaram mostrando o samba no pé. E foi através das cores que cada ala trouxe uma informação sobre a cidade azul. História contada com emoção através dos ritmistas da bateria. Uma história fantástica. Uma história fantástica.